Música Lideranças comunitárias, agentes e trabalhadores que atuam com o tema drogas vão ser treinados pelos centros regionais de referência. A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a Senad e do Ministério da Justiça, abriu edital para capacitação desses profissionais. Os centros regionais de referência podem inscrever projetos até o dia 8 de outubro. Eles podem conter, por exemplo, aulas expositivas, oficinas e seminários e devem ter valor de 100 mil a 400 mil reais. Vão ser investidos 7 milhões e 400 mil reais. Os cursos devem ter de 40 a 80 horas e devem formar, no mínimo, 150 profissionais. Outras informações estão no site do Ministério da Justiça. De Brasília, Ricardo Carandina. Música 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 Obrigado.